E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal pessoal Antes de começar a mostrar os jogos aqui pra vocês, eu gostaria de mandar um salve aqui Pro João Paulo Vieira, que ele compartilhou uma publicação com o Fidilide Top Jogs lá No meu Facebook, e se você quer ganhar um salve aqui no próximo vídeo, cara Compartilha essa publicação que eu tô fazendo desse vídeo lá no meu Facebook Meu Facebook ele vai tá aqui na descrição também, só vocês ficarem aqui no meu link, beleza? Vocês já vão lá no meu Facebook, então compartilha lá a minha publicação lá Que eu botei lá, vídeo novo, não sei o que Você compartilhando, cara, no próximo vídeo, eu vou escolher 5 pessoas dessas, sei lá quantas que vão compartilhar Pra mandar um salve aqui pra vocês, beleza? Vou postar aqui no Facebook, etc Então é isso pessoal, então vamos lá conferir o vídeo Aí outra coisa que eu esqueci de falar também, pessoal Se a gente conseguir bater a meta de 7 mil likes nesse vídeo aqui, cara Eu vou postar outro vídeo logo em seguida Se hoje mesmo a gente bater o 7 mil like, a gente já posta outro vídeo novo hoje, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês, cara, que é muito, muito importante Isso me incentiva muito a trazer mais vídeos aqui pro canal Então é isso pessoal, então vamos lá pro vídeo Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o DS New World E pessoal, esse daqui é um jogo muito incrível, cara, de aventura Nesse jogo, pessoal, como que funciona? Aqui tem uns botões muito simples, aqui tem um botão aqui direcional do nosso personagem Tem um botão aqui de pulo, como vocês podem ver, posso dar até pulo duplo aqui Tem um botão que a gente pode bater o teu botão com especial, que é esse daqui que sai um fogo, né? Então aqui a gente tem o lobby do jogo, pessoal, que a gente pode entrar nessa casinha aqui Mas enfim, vamos lá pessoal Tem esse carinha aqui que ajuda a gente também se a gente quiser Esse aqui também, que a gente pode melhorar algumas coisas, dando upgrade, etc Por exemplo aqui, deixa eu ver se consigo melhorar Não, não consigo melhorar nada porque eu tenho apenas 6 moedas Esse aqui a gente tem mais de 250 Mas enfim, vamos voltar aqui Beleza, vamos voltar Então vindo pra cá, pessoal, aqui a gente tem as nossas fases Aqui a gente tem o primeiro portal, aqui a gente tem o segundo, terceiro Só que esses daqui estão bloqueados Esse daqui não tá bloqueado, mano, não sei porquê, mas enfim Vamos começar aqui no primeiro portal pra mostrar pra vocês como que é o jogo Iniciando aqui então, pessoal, eu estou na segunda fase, mano Como vocês podem ver, cara, o cenário é muito bacana Então vamos lá, vamos continuar aqui nessa fase, beleza E pessoal, por incrível que pareça, cara Eu tô na segunda fase, já tá muito, mas muito difícil Dentro de cada portal deve ter mais ou menos, sei lá, umas 150 fases Não lembro exatamente Mas cara, o jogo é muito extenso, o jogo é muito grande E tem às vezes obstáculos pra gente estar passando Como por exemplo aqui, tem alguns inimigos também Beleza, então vamos passando, mano E tem bastante coisas secretas também, cara A nossa vida aqui, ela tem 3 barrinhas A cada hit que a gente toma, a gente perde uma barrinha Se a gente perder todas, a gente perde E a gente tem que começar tudo de novo, cara E cara, as fases são extensas demais também, cara Pra você estar passando E mano, tem muita coisa secreta, mano Muita coisa secreta Beleza, ó, vamos passar Deslizar pra baixo, deslizar pra baixo, ok Deixa eu ver se consigo achar alguma coisa secreta aqui Pra mostrar pra vocês Beleza, deixa eu passar por aqui Eita, mano Olha que bicho louco vindo, hein Beleza, conseguiu matar Olha que tem uma múmia aqui também Nossa, mano A múmia tem que dar 4 hit pra gente conseguir matar ela Aqui, ó Isso aqui é uma coisa secreta, mano Aqui, a gente passou pra cá E mano, aqui a gente tem também O objetivo de pegar 3 dessas esmeraldas aqui Olha lá, eu peguei uma de 3 Então é esse jogo, pessoal Eu tô terminando ele por aqui Vamos agora então Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o Dr. Parking Mania E cara, esse aqui é um jogo muito interessante Um jogo de simulação Onde você tem que estacionar Vários carros Então, por exemplo, aqui Eu tô com esse carro aqui Que é o carro simples, né De taxa Então vamos lá, pessoal Não lembro em qual fase que eu tô, mano Já tô na oitava missão Se eu não me engano E cara, tem diversos obstáculos aqui Como vocês podem ver Cara, acho que eu curti bastante Desse jogo Que não é apenas você estacionar Em um certo local Tem bastante coisa Que você tem que desviar também E que tá a direção, mano Então você tem que entrar Com o carro de frente Vou ter que fazer assim Pra poder entrar com o carro Vamos ver se eu vou conseguir, mano A gente não pode bater, velho A gente tem que tomar muito cuidado Eita, mano Eita, o negócio não virou aqui Beleza Bati Nossa, mano Já perdi ponto Vamos voltar com muita calma, mano Beleza Aqui já era Já era Se a gente ir pra frente agora Para, 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 para Nossa, mano Eu precisei bater no outro negócio também Mas enfim Aqui Vou parar aqui E, mano Você pode estar comprando vários carros diferentes aí Tamanhos diferentes, etc Então é esse jogo, pessoal Eu tô terminando ele por aqui Vamos agora então, pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui O Loop Mania E, cara Esse aqui é um jogo muito interessante também Cara Tem um objetivo muito diferente dos jogos Que eu costumo jogar E como funciona, cara Se a gente controla essa bolinha branca aqui E a gente tem que esmagar Essas bolas maiores Como que a gente faz isso? Sempre quando a gente pressiona aqui A bola vai de um lado pro outro E nosso recorde Ele se baseia Quando a gente pega Essas bolinhas aqui Então vamos lá, mano Agora vai ser meio difícil, ó Beleza Pera aí Nossa, mano A gente não pode deixar com que elas batam na gente Então a gente tem que prestar bastante atenção Nossa, mano Foi rápida essa, hein Beleza Vamos soltar a bola aqui, ó Ok Tentar esmagar ela Nossa, mano Não dá, cara É muito difícil, velho É muito difícil Por isso que a gente jogou ele muito viciante, cara Porque o jogo acaba se tornando muito difícil Olha lá Consegui esmagar uma Deixa eu tentar esmagar mais uma Consegui Nossa Esmaguei as duas uma mesada só, hein Mais uma Mais uma Ó, a gente tá tirando onda Beleza, lá O nosso recorde foi 80 O meu maior foi 130 Pode ser nos comentários Gostaria muito de saber o recorde de vocês também Então é esse jogo, pessoal Tô terminando por aqui Vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Redungeon Pessoal, esse aqui, cara É um jogo também muito viciante, pessoal Onde você tem que ser muito ágil, mano Muito ágil Por exemplo, aqui, ó Aqui a gente tem os direcionais Você pode estar botando também o modo deslize A gente não pode deixar esses bichos aqui Pegarem a gente, cara Como a gente pode ver lá Então a gente tem que ser rápido demais, pessoal Então deixa eu voltar aqui Beleza Vamos começar aqui novamente Beleza Então vamos lá, pessoal Vamos prestar bastante atenção Vamos apertando aqui para frente, ó Beleza Quebrei mais um Então vamos lá, ó Tem uma flecha ali A gente não pode deixar com que ela acerte a gente Essas pedras aqui, elas caem, mano Se a gente ficar em cima dela Elas quebram, né Beleza Então vamos lá Vamos ir muito rápido Cai, mano Beleza, pessoal Vamos lá, então Muito rápido, mano Beleza Vamos puxar aqui rapidão Beleza Subi aqui, ó Nossa, mano Louco Vamos subir, vamos subir Boa Vamos quebrar isso daqui Ok Quebrei isso daqui de novo Ah, não deu para subir Infelizmente aquela goja Mas conseguimos sugar, mano Então vamos lá Vamos tentar novamente Mano, a gente não pode Sair desse pequeno mapa Que eles proporcionam para a gente Mas enfim Esse é o jogo É um jogo baseado em ré Onde você alcança a sua maior distância Acho que a minha maior distância Foi 60 e pouco Não lembro Nossa, que medo É que eu olhei me acertar Mas enfim, pessoal Esse é o jogo Então terminando ele por aqui Vamos agora, então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui O Stickman Revenge Esse aqui é a versão 3 do jogo Eu joguei até a segunda versão Então vamos lá começar, pessoal Que a gente pode comprar Algumas coisas Como vocês viram Para poder dar uma melhoria Conforme a gente for jogando E o objetivo desse jogo aqui, pessoal Muito simples Só você conseguir atingir O seu melhor recorde Por exemplo, ele é uma pontuação A 10 mil até o momento E pessoal Conforme a gente vai passando Vai ficando, claro Muito mais difícil Por exemplo, aqui Como vocês podem ver Aparecem alguns inimigos aqui A gente tem um botão aqui De ataque, né Que a gente pode pressionar Se o inimigo aparecer Na nossa frente, por exemplo Aqui, ó Apareceu um Nossa, quase que eu não consegui Matar ele, hein Beleza? Matei aquele ali A gente não pode descer Eles darem uma facada Na gente Senão a gente perde Uma vida Aqui nesses 4 quadradinhos Aqui Se a gente perder Uma vida, mano Já era Já é um dano Muito grande, cara Porque ele é complicado Ele é um jogo difícil Beleza Ok, passei aqui pra cima E cara Conforme a gente vai passando Vai aparecendo Alguns inimigos também Por incrível que pareça Parece tipo um chefão Aqui no canto Conforme a gente vai passando E etc Vai aumentando a nossa pontuação E aqui a gente também Tem os ataques especiais Pessoal Como por exemplo Tem esse daqui Que eu acho que Deixa ele com uma proteção em volta Tem esse daqui de cima também Que é um ataque muito da hora Que ele fica Ele vira um touro, mano Sai correndo Matando todo mundo Mas enfim Você pode estar conseguindo Outros personagens também Claro, esses outros personagens Eles também tem Os seus ataques especiais Exclusivos, né Digamos assim Diferente pra caramba Acho que tem até 4 personagens Pra vocês comprarem Conforme vocês forem jogando Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu like Pra me incentivar Pra trazer mais vídeos Assim Pro canal Cara, então é isso, mano Chegar a 7 mil likes aí Neste vídeo Cara, o mais rápido possível Já vou postar Outro vídeo Logo em seguida Então é isso, pessoal Ficando por aqui Espero que de verdade Vocês tenham curtido Então é isso E até o próximo vídeo Fui